Você vai conhecer agora o trabalho de um artista plástico que desenvolveu uma técnica única para trabalhar o aço, um dos metais mais usados na indústria pesada, como a automobilística, para criar obras de arte. E apesar da durabilidade do material, algumas das principais características das peças são a leveza e a sensibilidade impressas pelas mãos do artista. O trabalho como psicanalista durou seis anos até que a real vocação deste sul mineiro de perdões falou mais alto. E nos últimos dez anos se dedica totalmente a produzir arte tendo o aço como matéria-prima. Freud diz dentro da teoria da sublimação que a partir da arte o ser humano consegue atingir a sublimação. Isso me despertou então para esse caminho da arte. Falei, gente, vamos ver o que dá para se fazer dentro da arte. Mas não abandonei a psicanálise totalmente e existem até algumas obras que eu utilizo a psicanálise para fazer a complementação da obra. O tema religião tem presença constante no trabalho de Ramon. A representação de Nossa Senhora e a logomarca da maternidade de Varginha estão entre as primeiras obras produzidas pelo artista. Se deu em 2009, quando eu fiz a primeira peça minha, que foi Uma Nossa Senhora, até pensando na questão da religião da gente, nós mineiros, né? Então a partir dessa peça é que comecei a desenvolver meu trabalho. Com uma técnica de oxidação que não revela a ninguém, a Ramon deixa a chapa com este aspecto bem particular. O artista usa apenas esta tesoura especial para produzir arte e o resultado já chegou até em Milão, na Itália. Eu não fiz curso, vamos dizer assim, autodidata mesmo, né? Fui fazendo experimentos de corte, de ácido, para a gente chegar nessa oxidação, né? Que é o efeito final da minha obra. No interior, o mercado ainda é um pouco, a cultura ainda é pouco valorizada. Nos mercados maiores, por exemplo, São Paulo ou fora do Brasil, existe um valor maior que se dá às obras. Os objetos únicos encantam pessoas, como é o caso deste dono de loja de móveis planejados em Varginha. As obras de Ramon estão em quase todos os ambientes da loja e fazem diferença entre os elementos decorativos. Como a gente comentou já com alguns clientes, quando vem a loja e vê o trabalho dele, é coisa incrível. Alguns ficam até sem palavras, porque falam assim, mas espera aí, mas como que ele consegue retratar o cotidiano, às vezes, do dia a dia mesmo, na placa de aço? É impressionante. A natureza tem forte influência no trabalho do artista e sua região natal, o sul de Minas, é retratada neste exemplo. E as montanhas são móveis e você pode montar outro cenário. Para você fazer cada peça, ela requer um tempo do corte manual, da oxidação, que leva mais ou menos de quatro dias a cinco dias, para você fazer esse trabalho todo. Eu estou buscando agora comprar umas peças que chamam as Cortem, que é bem próximo a esse trabalho que eu faço da oxidação. A peça já vem pronta com essa oxidação, vamos dizer assim, de fábrica. Então, já estou realmente pensando nessa escala, porque é para atender a demanda de mercado mesmo que já está surgindo. Mas não perdendo as características de artista, de região mineira, né? Isso a gente não pode nunca perder as raízes da gente mesmo, que a gente cresça como empresa. Parente de Tim Maia, Ramon revela que a família é repleta de talento. Tem outros aí também, né? Na nossa cidade também tem o Bruno Maia e tem vários outros artistas. No Nordeste tem outros maias também que são artistas, né? E eu fico muito feliz de estar participando dessa família toda, com esse sobrenome de artistas, né? Quer dizer, tinha que seguir essa tradição. É, não podia, né? Não podia negar essa parte da família de músicos e outras artes também envolvidas, né? O trabalho de Ramon Maia pode ser conhecido no Ateliê do Artista, a Rua Argentina, número 63, no bairro Vila Pinto.